Obrigada galera A gente vai cantar agora mais uma canção Siga a gente no twitter Arroba Banda Renatinho Hashtag Arroba Banda Renatinho E a gente vai cantar uma canção agora de codinome Travesti de Fogo Que é pra todas as pessoas Travesti de Fogo Que as pessoas sabem Então vou pedir todo mundo levantando as mãos Agora abaixo, não tem nada a ver com a música isso, obrigada A Travesti de Fogo é com vocês e por ai vai Tchau 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 As vezes tenho medo De travesti Tenho um rosto masculino E feminino ao mesmo tempo É mais forte que eu Não o amor mais o seu braço Ou ela usa saia E o que? Quem sabe canta vai! E eu concordo As vezes na bolsa Carregam navalhas Quem sabe canta? E assassinam Pessoas mil Tchau 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 Tchau